Eu sei que você clicou nesse vídeo porque certamente é fã dos games de futebol da Konami, em especial ao modo Master League, o mais famoso de todos. A Konami iniciou essa parada de games de futebol lá com o International Superstar Soccer no longínquo Super Nintendo, mas ainda não se tinha a Master League do jeito que a gente conhece. Ela foi surgir no Wind Eleven de Playstation 1 e tiveram várias versões, em especial o da Copa de 2002, que tinham várias seleções da Copa e também vários times mundialmente conhecidos. Hoje estamos nesse vídeo para jogar todas as Master Leagues de todos os tempos lançados pela Konami, então eu decidi separar o vídeo em duas partes para não ficar tão gigante. Lembrando que eu fiz todos os Rumo ao Estrelatos já lançados da história e todos os Bombapettes também. E clica aí na playlist especiais, agora chega de enrolação, já deixa o cacete no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, nos outros Geração Gamers, o 2 e o 3, e vire membro agora mesmo e já tenha acesso a novos episódios e vídeos de forma antecipada. E é isso rapaziada, já estamos aqui com a primeira Master League de todos os tempos, eu estou numa versão de Winning Eleven 2024. Eu decidi trazer ela com os times atualizados, mas essa é a primeira Master de todas. E olha só mano como era a opção, você poderia jogar no difícil ou no normal, não tinha opção de jogar no fácil. Eu escolhi o Botafogo e obrigatoriamente tu começava na segunda divisão. Esse era o menu da Master League cara, dava para você ver as posições e tudo mais, como a gente está começando ainda não está disponível. Tinha artilharia, líder de assistências e tudo mais, dava para acompanhar os times da Série A também. Mas olha só como era o mercadão da bola aqui dos caras, eram em pontos. Você começava com 20 pontos, cada empate você ganhava 2. Se vencesse eram 4 pontos mais a diferença de saldo de gols. Se vencesse ali por 2 a 0, nas versões mais tradicionais, você terminaria aí o primeiro jogo com 6 pontos a mais. E tinha os jogadores bem apelões, nesse modo aqui, como está atualizado, os caras aumentaram para 100. Mas na versão original, o limite máximo era de 50 pontos. Você poderia até criar um personagem no menu editar e comprar ele aqui depois na Master League. A versão original era toda em narração em japonês, mas essa já eram os caras criando o patch. Se liga! Agora sim, estamos ao vivo, é definitivo. 28 graus de temperatura, 47% da unidade relativa do ar. Esse é o jogo, hein? Vai vendo, moleque, vai vendo como era a parada. Olha só aí os jogadores em campo, a torcida no barulho, todo mundo era em 2D, né? Nem se movimentava, eram em papelões a torcida. Outra coisa que vale ressaltar, os jogadores aí tinham um nome diferente, os jogadores originais da Master League. Nas versões de PS2 é o Castolo. Nesse lado, vocês estão vendo que ele se chama Castoro. E tinha outros jogadores com um nome um pouco diferente. E vamos lá fazer o nosso golzinho, rapaziada. Esse aí foi o primeiro modo de Master League criado pela Konami nas versões de Winning Eleven. Agora bora pro Playstation 2 com o PES número 1. PES número 1 lançado em 2001 para Playstation 2. E tá aí, ó, modo Liga Master. Vamos ver qual é se já tinha várias mudanças em relação ao Winning Eleven. Times disponíveis, ó, pra escolha aí pra iniciar o modo Master League. Tinha um time sim, cara. Times brasileiros como o Rio de Janeiro, no caso era o Vasco da Gama. Só não tinha licença no nome. E também tinha o La Plata, que era o River Plate. Buenos Aires, que era o Boca Juniors. Eu escolhi o Vasco e como vocês podem ver também a gente é obrigado a começar na segunda divisão. Aí já tinha, pelo menos, algo escrito, né? Uma tela um pouco diferente daquele menu tradicional da primeira versão. Sistema de compra de jogadores ali ainda não era bem arcaico. Hoje retransmitimos desde o Estadio de Catalunya. Buenas noches e bienvenidos ao partido de hoje. Os habla Guillermo Reine. Ah, que maneiro, hein, véi? Que maneiro, cara. Olha aí os nomes. O Castoro, nessa versão em espanhol, se chama Castelo. Rapaziada, tinha uns detalhes bem maneiros aí no PES 1, ó. Dá uma ligada no desgaste do gramado. Era muito bem feito. Só arriscado a dizer que tem jogos hoje em dia que não tem essa qualidade de desgaste ali não, ó. Bem realista, principalmente onde está o goleiro. Bora tentar fazer o nosso primeiro gol. Vem sobrando, dá pra bater de longe. Gol, 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 gol. Agora só mostrando em definitivo como era o menu, caras. Olha só, em ver informação, tinha praticamente igual, né, idêntico ao do In-11. E o sistema de compra de jogadores era basicamente o mesmo também, ó. Você começava com 20 pontos e ia ganhando mais pontos pra comprar jogadores de qualquer outro time. Não tinha aquela se o jogador queria ou não ir pro seu time. Se você tivesse os pontos, você chegava, comprava e acabou a história. Mas tinha alguns jogadores caros. Essa aqui é a versão original, ó. Se liga no Vieri da Itália. O cara era um centroavante nato, era goleador. Tá valendo 57, mano, ó. Mas tu acha esses caras caros é porque tu não conheceu os... É, ainda não tinha licença, né. Mas se liga no rival do que chamava Ravold. Ele valia 57 também. E o Roberto Carlos, que era pelão desde o PS1. O cara tava com 43, mas ele tinha um foco na velocidade, né. Era extremamente rápido. Pro Evolution Soccer 2. Ah, o PES 2 aí, rapaziada. Menuzinho aí de início. Também bem basicão, ó. Tinha o modo Liga Master, Liga de Master. Aqui também tá na versão espanhola. E vamos ver se tinha alguma coisa de novidade. Aparentemente nada, né. Dava pra escolher o menu ali, postura do comentário. Se era pro comentarista puxar o saco pra gente. Pro time visitante, pro local. Ou ele teria que ser neutro. Os times de escolha praticamente eram os mesmos, ó. E seguia o Vasco, agora se chamando Selvas. Que isso, mano. Aí tinha o Pampas. Se eu não me engano, era o River Plate. Mas pode ser que de repente nem era. E o mais curioso, porque eles não tinham licenças de nenhum time, ó. Eram todos times ali genéricos. Impressionante a falta de vontade da Konami de fechar um patrocínio. Olha o menuzinho, cara. E começava na terceira divisão. Que maneiro. Então eram três divisões. Início aqui também muito parecido. Vamos lá, informações também. A mesma coisa. Deixa eu ver o sistema de compras. Tem o nosso time também, ó. Barorra, Castelo. Tá na versão de espanhol. Por isso tem essa diferença de nome. É o nosso calendário. Dava pra acompanhar os confrontos. Dá pra acompanhar também os confrontos dos times da primeira e da segunda divisão. Mas o sistema de compra de jogadores aqui ainda não era disponível. Apenas após a primeira partida. Mas pelo número de pontos ali, ó. 3 mil dá pra ver que era igual as outras versões. Ainda não era uma grana virtual. Melhor dizendo, tinha opção sim, ó. Tem outro menu aqui que dá pra negociar. Mudar o número da camisa. E até da equipe, cara. Parece que dá pra mudar o uniforme. Ih, tinha um treinamento, cara. Ah, tá, ó. Olha só o centro de treinamento aí do nosso time. Bora meter um gol com o Castoro, Castolo ou Castelo. Dependendo do idioma aí da versão que você tá assistindo. Olha aí, mano. Gramado. Barulho dos passarinhos do fundo. CT de treinamento do Arsenal. E pela primeira vez já tinha disponível o sistema de procura de jogadores, ó. Solicitar jogadores pra negociações e tudo mais. Não era idêntico ao que a gente viu aí nas versões antes dessa. Tinha os valores um pouco bem maiores, aliás, né. 423 pontos aí pro Barthez. Olha só, jogadores brasileiros. O Luciano. O Zeroborta. É, jogadores genéricos, né. Deve ser o Zerroberto do Bayer Leverkusen. Seleção Brasileira seguia também sem licença, ó. Ravold, Radondo, Luciano, Raime Jr. Caraca, mano. Os caras não estavam nem aí, né. Era difícil concorrer com a EA nessa época, provavelmente. As outras seleções tinham jogadores aparentemente com o nome normal, ó. Brasil que não era. O Brasil era genérico. Péz 3 e o primeiro com aquelas cutscenes bem maneiras. Se bem que o In The Level 2002 tinha aquela música famosíssima. E também tinha umas cutscenes. Mas olha só. Coisas que a Konami não traz mais. Olha a capa aí dessa versão que eu tô utilizando. Olha o Master League, ó. Mesmo sistema ali dos menus. Dava um pouco de evolução, né. Aparecendo um monte de animações de fundo. Tinham mais times, né. Aparentemente tinham mais times pra serem escolhidos. E de início, ó. Tinha o Lazio aí licenciado. A Juventus. Tinha alguns times, né. Já não eram todos sem licença. Euro Northern League Division 2. Olha só, cara. Segunda divisão europeia. Aí já dava pra ter bem mais opções ali, né. De gerenciar o seu time. Formar com formações diferenciadas. Aí a história do seu time, ó. Caraca, o estádio, mano. Olha lá o uniforme dos jogadores, ó. Do goleiro. Muito bem feito. Tem aí os títulos, ó. Dá pra conferir os títulos que já foram conquistados também. Tinha a opção de treinamento, de mudar a numeração. Algo que já tinha. E editar o time também. Não só o seu time, quanto outros times. Dava pra mudar ali o nome do estádio. O nome também, as cores dos uniformes e tudo mais. Tudo isso dentro do menu da Master League. E olhando as negociações, ó. Dava pra fazer a procura. Procurar os caras ideais ou então ir direto nos times. Ou até mesmo nas nacionalidades. Vamos ver se o Brasil tinha alguém que não era genérico. Cara, tinha, hein. Tinha. Adriano aqui é o Adriano Imperador. Caraca, hein. Tava no Parma ainda, antes dele ir pra Inter. Tinha um Ronaldo Fenômeno. E olha só o valor dele, cara. 1.763. Gastavam 3 silvinhos, quase 4 silvinhos, pra comprar um Ronaldo Fenômeno. Menu de calendário era bem próximo das versões anteriores. Olá, todos. Esse é o Peter Brackley. Lazio. Daí tinha uma melhoria gráfica, hein, caras. Ainda na versão de PS2, ó. A neve caindo, os estádios não estão lotados, né. Algo realista. Porque hoje em dia, qualquer jogo, o estádio está abarrotado. Não pode ser assim, cara. Tem que mostrar um lugar vazio ali, alguma coisa do tipo. A movimentação dos jogadores já eram bem mais evoluídas também, ó. Do jeito que os caras apoiam, aplaudem a torcida, que estão gritando o nome deles. Há umas pessoas lá em pé ainda. Era em 2D a torcida, mas já tinha uma movimentação, né. Não era aquele papelão lá do Inning Eleven. Aí o Castolo. Já tocou para o Baruja. Vai bater dali. Caraca, pai. Que chute foi esse, mano. Também uma cutscene básica aí no PS4, rapaziada. Básica que eu falo nada a ver, né. Que era muito divertida. Era muito bem feita. E a primeira vez que os caras deram uma mudança radical no sistema de menu. Começou a ficar na horizontal ao invés da vertical. E olha só a Master League. Vamos lá ver o que tinha de diferente nessa. E essa é a primeira que nos dava a opção de não ir sempre com aquele time original da Master League, né. Com o Castolo, com o Baruja. Aqui tinha a opção de escolher, ó. Com o time original do que você vai decidir. Ou com o time da Master. Então vamos com o original e também tinha pela primeira vez a opção de criar um time. Literalmente um time do zero para iniciar uma Master League. Os times ali também, 99% deles não tinham licença. Por isso que o próprio jogo já dava essa para a gente, né. Criar um time. Mas, ó. Os italianos todos estão licenciados aparentemente. E tinha aí a segunda divisão, mas também dava para você ser segunda divisão da Liga 1, da Liga B, da Liga C. Ou até a da Liga D. Então eram mais clubes. E ali, ó. O simbolozinho da segunda divisão. Quem jogou vai sentir uma nostalgia absurda. E além do menu inicial ter sido mudado, da Master League foi o mesmo sistema, ó. Mudou literalmente, né. Foi a mesma mudança. Também na horizontal. Aqui tinha a opção, ó. De ver a evolução dos seus jogadores. Porque agora sim, eles poderiam evoluir. Pelo que a gente viu nas anteriores, os caras não subiam, né. Se você comprava ele com 50 de over, ele ia terminar com 50. Aqui já tinha um treinamento para evoluir os caras. Dava para regular também o sistema de condição física. Que nada mais é que o treinamento. E como eu escolhi a Inter de Milão, olha só o Adriano. Imperador estava aqui, rapaziada. Imperador estava grandão, né. Meio gordão. Sistema de formação aí para você acertar o seu elenco. Mudar a formação. O jeito que os jogadores atacam. Que defendem e tudo mais. O calendário também era modificado, né. Você via os dias de copa. E os dias de janela de transferências abertas. Quando tinha essas duas mãozinhas. E tudo mais. E sim, nesse tinha as copas, né. Algo que não tinha antes lá nos primórdios da Master League. E era apenas a liga. Você só jogava ela, não tinha o modo copa dentro da Master. Sistema agora de negociações, olha só. Dá para ver os dados do mercado. Quem está negociando quem. E também dava para ver o seu orçamento. O que você tinha disponível. O que você ia gastar com salários e outras despesas. Aí sim, ó. Dava para negociar os seus jogadores. Aqui a janela está fechada. Sistema de busca poderia ser rápida por habilidade. Um cara tipo o que é goleador. Ou um que tem um overall muito bom de velocidade. Tudo isso você definia por aqui. Isso é algo muito próximo do que a gente teve aí no PES 2021, né. Não fugiu muito disso. Dava para escolher por nacionalidade. Coisas que também existem hoje. E por habilidades especiais. O cara que faz tipo chapéu. Faz o drible da vaca. Enfim. Aqui eu não vou conseguir comprar. Porque justamente é o que eu disse. A janela está fechada. Mas tinha uns jogadores bem fraquinhos aí, ó. Do futebol japonês. Que era baratinho de buscar. Procurando centroavantes, ó. Os caras goleadores. Se liga no 3EG. O cara era muito bom, né. Era um francês artilheiro. Já era mais bonitinho. Para você escolher o seu uniforme titular. Reserva, enfim. Tinha todo o escudo, o calção, o uniforme também, né. A camisa. Vou deixar o menuzinho de início. Cutscines já eram mais bem feitas. Olha os efeitos de fogos de artifício fora do estádio, ó. Que maneiro, cara. E a torcida dentro, né. Fazendo ali aquela fumaça vermelha. Balançando a bandeira com o escudo do time. Os caras fazendo em nome do pai para entrar no gramado. Caraca, mano. Olha o Adriano Imperador aí. Aí eu fiz uma falta de propósito só para ver uma cutscene, ó. O Córdoba, Uruguaio, né. Se eu não me engano. O árbitro chegou ali, conversou com ele e tudo mais. Cobrança de falta. Olha o goleiro. Olha lá o gramado. Olha o desgaste do gramado. Também com o cutscene ali. O famoso videozinho, né. Aquela intro maruta. Olha só, era, cara... A Konami caprichava nas paradas, né. Eles tinham vontade de fazer as coisas. E aí eu tinha Henri, Henri voando baixo. Em 2005 era a capa do PES 5. O menu voltava a ser na vertical, né. Parece que a galera deu uma chiada e eles colocaram de novo. E olha só a Master League. Também no mesmo sistema. Dava para criar um time e usar o time original. Que você vai escolher com jogadores originais. Ou então jogadores da Master League. Times para escolha já eram bem mais divididos, né. Aí o campeonato inglês, tinha o francês, o alemão. O campeonato italiano, o campeonato holandês. E também o espanhol. E outras ligas mundo afora. Jogadores aleatórios. Times aleatórios. Já tinham baitas, né. Baitas ali licenças. Ou outras não, né. Como o Manchester City era o main blue. Também o mesmo sistema. O sistema começava na segunda divisão. E olha só como era. Não eram muito grandes coisas, né. Ainda não tinham aquelas cutscenes de treinador. Cutscenes de jogadores. Isso aí é mais pra frente. Menuzinho muito parecido, né. Com o de 2004. É praticamente a mesma coisa. Só mudaram as cores. Sistema de compra também, ó. Mesma coisa. Literalmente igualzinho. Aí já deu uma preguicinha, né. Konami. Já não quiseram fazer nada de inovador. Aí os closes do estádio, né. Mostrando vários setores. Torcida lotando e fazendo aquele mosaico pra começar a liga. A gente tá aí com o Arsenal. O Tien Rian Rie. Cracaço de bola. E olha só a torcida. Já era maneira a sua parte, né. Mostrando os torcedores ali segurando placas. Dando um close também, né. Pra mostrar que sim. A torcida agora, pelo menos nas Cutscenes, era em 3D. Mas pelo que a gente tá vendo ali de fundo, são papéis, né. São em 2D na hora da gameplay. Vamos pra cima deles. Tien Rian Rie. Caprichou, guardou. Era muito bem feito também a face dele, cara. Ainda as versões de PS, de Playstation 2, né. Vamos a mais ou menos até o 2008. Depois a gente pega algumas versões do PS3, PS4 e PS5. E rapaziada, eu tô aqui agora com o PS7. Porque o que que acontece? O PS6 e o PS7 são a mesma coisa. O PS7 foi apenas uma atualização de elencos. É tipo o update, né. Do PS 2020 pro PS 2021. E aqui no 2007, a gente tem mais licenças. Mas se trata literalmente do mesmo jogo. Tanto no Master League, Amistosos, tudo, cara. Qualquer coisa aqui, era disponível assim. Aqui agora já tinham vários outros sistemas de acertar a sua Master League, né. De iniciar, ó. Dava pra escolher a dificuldade do jogo. Mas também a dificuldade de contratações. Porque assim, agora não era tão fácil, né. Você metia a grana lá e comprava o jogador. Não, velho. Agora dependia se o cara ia querer jogar no seu time ou não. Se você estivesse na segunda divisão, querer contratar o Zidane voando baixo na primeira. Ele jamais ia querer vir pro seu time. A não ser que você colocasse num sistema mais fácil. Os times também muito parecidos com os que tinham disponíveis ali no PS5 e também o PS6. Era a mesma coisa. Aí olha só, liga A. A primeira liga pra gente buscar, vamos que vamos. Também, ó. Seguia a mesma coisa. A Koinemi já dava traços que era preguiçosa. Não trazia coisas inovadoras. Até o menu desde o PS4, pelo que a gente viu, é a mesma coisa. Então aqui nem adianta, né. Pra procurar, pra contratar jogadores também, o mesmo sistema não tinha mudado nada. Aí jogadores futuros, né. A futuras lendas, jogadores promissores. Tinha o Fernando Torres. Olha só quanto que ele valia. A gente não consegue contratar porque a janela tá fechada. Cutscenes de entradas também não tinham muitas mudanças, né. O PS de Playstation 2 já tava chegando ao fim. E a Konami praticamente só dava uma polida nos gráficos. A gente vai olhar a versão de 2008 e depois vamos pular pra de 2009. Mas já na versão de qualidade, lá com o PS3, com os gráficos bem mais zupados. Também tinha o Cutscenes ali, ó. Dá uma ligada no PS 2008, rapaziada. E essa era a capa original, né. Não tinham jogadores nela. Meu modo de ver foi a maior mudança em questões de menu. Dá uma ligada como que era totalmente diferente, mano. E esse aqui foi o último PS da história a não ter o rumo ao estrelato. Porque a partir do PS 2009, o rumo chegou. Versão original também, ó. Vários jogadores times genéricos. Mas tinha aqui o PSG, cara. Se eu não me engano, em 2008, era um time aí meia boca. Restante, aparentemente, seguiam as mesmas parcerias da Konami, né. Como o Milan, por exemplo, 100% licenciado. E aquele menuzinho que tinha lá no 2006, 2007, seguia. Aparentemente, a galera curtiu. Aí já tinha o início daquela vontade de fazer Cutscenes pro modo. Já mostrou um cara ali paradão, mas já era o início disso que vocês vão ver nas próximas versões. Cara, quanta mudança, né, velho. Dá uma ligada aqui no PS 2008 pros outros. A mudança aí do menu também da Master League era gritante. E tinham vários tópicos de notícia, né. Notícias essas que depois viraram praxe em todos os jogos. Principalmente a EA Sports começou a colocar muito disso no FIFA. Menu de negociação também seguia no mesmo esquema, né. Eles acharam o meio, assim, bem próximo do que a galera sempre curtiu, né. A maioria da galera curtia. Olha só o Ronaldo Fenômeno, o Inzaghi, o Kaká. Eita, Milan, hein. Dida ali no gol. Dava pra vender os seus jogadores, botar ele na lista. E tinha uma questão ali, ó. Time de popularidade e popularidade do jogador. No caso, o Milan, como a gente tá iniciando o modo, tem popularidade C. Mas o Maldini tem A. E se você tiver um time com C, for comprar alguém que é popularidade A, quase, mano, 99% de chance desse cara não querer vir pro seu time. Vocês podem ver que realmente, né. A Konami já não mudava os gráficos. Só dava uma polida e o PES foi pro Playstation 2 até 2014. Mas aí a gente vai jogar só até o 2008 aqui. Os próximos a gente já pega a versão de PC, que tinham muito mais qualidade. E eram, assim, parelhas, né. Com PS3 e Xbox 360. No futuro, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. O Ronaldo com a 99, cara. Tentei cavar ela por cima do goleiro. O jogo realmente era muito rápido, né. Não sei se vocês perceberam, eles deram uma acelerada em relação às versões anteriores. E aí, rapaziada, chegamos a um outro patamar, né. A evolução dos jogos de futebol em uma nova geração. Estamos aqui com a versão de PES 2009 pra PC, que era ainda mais forte, mais potente que a Xbox 360 e que PS3. E dá uma ligada, como eu disse. Esse é o primeiro PES de todos a ter o modo Rumo ao Estrelato. Foi aqui que ele surgiu. E se você curte Rumo ao Estrelato, dá uma ligada na playlist especiais que eu fiz um vídeo mostrando todos os Rumo ao Estrelato da história. Jogando do primeiro até o último e foi incrível. O menu aqui que vocês estão vendo, ó. A Konami começava a ter um pouco mais de mercado. Fecharam com a Champions League e já deixaram ela como a primeira da página. Mas aí a Master League ficou bem mais divertida com isso. Já tinha uma animação um pouco melhor, né. Detalhes ali também pra escolha do seu time. E que dava pra fazer, ó. Jogadores por defeito. Começa com 11 inicial da Master League, né. Aqui tá em tradução meio bizarra. Tinha os jogadores de modo exibição e criar a sua equipe. Era basicamente o que tinha, né. Ou o time da Master League ou o time original do seu time que escolheu. Ou então você cria um time do zero. E olha aí, mano. A escolha das ligas pra você começar também era totalmente diferente. Foi uma repaginada nos menus. Vamos lá com o Barcelona que era bem apelão com Messi, Thienry Henry e Samuel Eto'o no ataque. Isso aqui sempre continuou sendo assim, né. Liga A, Liga B, Liga C. E você sempre começando na segunda divisão. Poderia escolher qual liga você ia subir. Obviamente, se você escolher um time da Espanha, você ia subir pra primeira divisão. Ficaria mais realista escolher a Espanha. Tem a opção de gravar automaticamente também pra você não perder o seu save. E olha só, cara. Vai começar a Master League repaginada da Konami. Olha o menuzinho ali, ó. Com os jogadores fazendo aquela foto inicial. O punhol ali na frente, cara. Era muito mais imersivo. As notícias, informações, olha o Thienry Henry, olha o Samuel Eto'o também como notícia dos jornais. Aí o Valdês, o goleiro. Cara, impressionante como eles tinham melhorado. Era uma grande evolução. Tinham mais opções de ajustes da equipe. Inclusive, você fazia o treinamento ou não, né. Caso você quisesse que o cara não cansasse tanto. Porque a cada treinamento, olha só a fadiga que é o acúmulo de cansaço. Os caras cansam. E normalmente você fazia isso pra tentar mudar a seta do seu jogador. Caso ele estivesse seta pra baixo, como é o caso do Abidal. Você treinava e ele tinha mais chance de melhorar essa seta pra neutra ou algo melhor. Sistema de negociações que vocês mais curtem. Já tinha aqui, ó. Lucro esperado. As finanças também já mais detalhado do que as versões anteriores. Informações do mercado. Você podia ver o que tá rolando. Se tem time querendo comprar. Se tem negociações sendo realizadas. Ou algum rumor. E na procura também, ó. Como tá em português, era como antes. Mas dava pra ver todos os jogadores. E aqui sim, finalmente, ó. De boa, você conseguia ver quem é o jogador mais forte do jogo. E caras, ó. Eram 4.350 páginas. Ou seja, tinha jogador pra caramba. Cada página era um monte, ó. Olhando os jogadores goleiros. Dava pra pegar os caras mais caros. Também a opção de refinar sua busca. Jogadores por habilidade. Os mais dribladores. Vamos lá ver quem era bom aqui. Cara, era muito maneiro, ó. O sistema de procura ali tava cada vez mais refinado. Mas ainda não tinham as cutscenes que a gente conhece dos dias de hoje. Agora sente a diferença da qualidade gráfica. O quanto evoluiu de um console pra outro console, né. A evolução das gerações aí de consoles. Marração tá em inglês. Jogadores ali, ó. Chegando a campo. A torcida, cara, muito mais realista. O cara segurando ali. Aquele... Aquela bandeira, né. Que é uma bandeira do Barcelona. Aquele tipo cachecol mesmo. Ó o Daniel Alves aí, novinho, cara. Ó o Samuel Eto'o. Jogando muita bola ainda. Barcelona era apelão demais antes do trio MSN. Paz 2009 ficou... Messi, cabeludo. Paz 2009 ficou muito conhecido por ser muito rápido, ó. Ó o Messi, é igual um motorzinho, cara. Corre pra caramba. Ele e o Cristiano Ronaldo eram literalmente os dois melhores desse jogo. E não era pra ser diferente, né. Já que eles já dominavam o cenário do futebol mundial. Os caras sempre disputando bola de ouro. Olha o Messi! E o gol era maneiro também essa rede. Mas enfim, rapaziada. Vamos ficando com essa primeira parte por aqui. A segunda parte vai sair em breve. Quem é membro já tá disponível. Mas quem não é, pode ficar ligado. Daqui a pouco ela sai. Provavelmente você tá assistindo esse vídeo agora. E ela já saiu. Confira na playlist vídeos especiais do canal. Tamo junto. Curtam dos dois da tela. E até a próxima. Com a parte 2.